Música Tô vendo tudo, tô vendo tudo Faz-me por calado, faz-me conta que sou mudo Tô vendo tudo, tô vendo tudo Faz-me por calado, faz-me conta que sou mudo Um país que crianças elimina E não ouve o clamor dos esquecidos Onde nunca os humildes são ouvidos E uma elite sem Deus é quem domina E permite um estupro em cada esquina E a certeza da dúvida infeliz Onde quem tem razão vai já ser viz Que massacram-se o negro e a mulher Pode ser o país de quem quiser Mas não é por certeza o meu país Um país onde as reis são desfartadas Por ausência de códigos corretos Com quarenta milhões de analfabetos E maior multidão de miseráveis Um país onde os homens confiáveis Não tem voz, não tem vez, nem diretriz Mas corruptos tem voz de vez e fins E o respaldo de estímulo em comum Pode ser o país de qualquer um Mas não é por certeza o meu país Tô vendo tudo, tô vendo tudo Tô vendo tudo, tô vendo tudo Um país que perdeu a identidade Um país onde os homens confiáveis Com certeza o meu país Um país que seus índios discrimina E a ciência e as artes não respeita Um país que ainda morre de maleita Por atrás o geral da medicina Um país onde escola não ensina E hospital não dispõe de raio-x Onde a gente dos morros é feliz Se tem água de chuva e luz do sol Pode ser o país de um futebol Mas não é por certeza o meu país